Oi pessoal, muito boa tarde, a Central da Notícia está ao vivo aqui na Titi Borracharia e Troca de Óleo. Ó, seguinte, hein? Você que precisa de pneu, encontrou. Chegamos ao lugar certo. Primeiro, porque tem preço bom. Segundo, porque o preço bom já está na promoção. E terceiro, ninguém te trata melhor do que aqui na Titi Borracharia e Troca de Óleo. Boa tarde, Thiago. É promoção para valer. Exatamente, perfeita a sua colocação. Estamos com promoção na troca de óleo. R$ 52,90, 3 litros trocado óleo mineral. É isso daí mesmo que vocês ouviram. R$ 52,90, 3 litros trocado óleo mineral. Continua a promoção de pneu. R$ 14,15,16, tudo no mesmo preço. R$ 144,90 em dinheiro e precisamos ficar com o pneu velho. Então, lembrando ó, R$ 14,15,16, você pode vir aqui no Titi. É o menor preço do mundo, aqui eu garanto. Só que você precisa deixar o seu pneu usado aqui. É política da empresa fornecedora de pneus. Você deixa usado, faz o serviço aqui e paga em dinheiro o menor preço do Brasil. Certo? Combinado? Tudo isso aqui no Titi. Aí o pessoal pergunta, e pneu Aro 13 tem? 13 é piada, não tem. Infelizmente, tá nisso daí. Chega às vezes um lotinho pequeno, dois, três dias vende, a gente não tá tendo. Continua a promoção. Lembrando que é pneu ecológico, tá? Mas garantia, selo do Inmetro, DOT e outra. Garantia é a gente aqui. Não interessa a fábrica falar que não deu. A gente troca por nós mesmo. Viu que tá com problema? Não tem erro. O Thiago deu a garantia central da notícia e endossa, viu? Ele fica falando do pneu Aro 13, que tem um pouco, porque é assim, às vezes você sai daí da sua cidade, vem até aqui achando que tem. Então chama no WhatsApp antes, pergunta, porque às vezes tem, às vezes tem. Às vezes você tá passando por aqui, para, tem, deu sorte, encontrou, tá difícil encontrar. Mas, quando tem, aqui no Titi eu garanto que também é o menor preço. E você que tem moto, que tá trabalhando dobrado, em turno, jornada dobrada para fazer um dinheiro a mais, furou o pneu, o Thiago resolve. É ou não é? Exatamente. Temos o pneu aqui, Kenda, ó. Esse daqui tá na promoção agora, ó. Não tem muito, tem um tanto razoável, dá pra semana que vem inteira. R$ 119,90 esse pneu. Pneu original, novo, Kenda Torax. Ó, você que anda de moto, tô falando você que tá trabalhando aí, fazendo jornada dupla, pra ganhar um dinheiro, fazendo delivery, mas você, qualquer profissão, ou você que usa a sua moto pra ir trabalhar, pra fazer o seu serviço diariamente, passe por aqui, faça manutenção. Dá pra trocar óleo também, inclusive, da sua moto aqui no Thiago, você pode fazer isso. Ou seja, precisou economizar, tá precisando trocar o pneu, tá precisando trocar óleo, precisa de qualidade, garantia, serviço bem feito? Titi Borrachari Troca de Óleo, aqui na Avenida Frederico Osana, em Jaú. Facinho de achar e facinho de pagar, né, Thiago? Exatamente, facilitamos pagamento no cartão, um bom desconto se for pagamento em dinheiro, e outra promoção também, óleo de moto, temos a partir de R$ 16,00, trocado. Olá, minha senhora, meu senhor, R$ 16,00, depois você não troca, aí você passa, fica passando aqui na frente do Thiago, vai e volta, e não troca o óleo, aí funde o motor do carro, funde o motor da moto, não adianta reclamar, venha antes, R$ 16,00, é dinheiro que você gasta aí com bobagem à toa, e pode salvar, por exemplo, a sua moto de um gasto maior, e nós sabemos quanto custa depois os estragos da falta de óleo. Então, faça o seguinte, pesou de pneu, R$ 14,00, R$ 15,00, R$ 16,00, R$ 13,00 também, vem aqui, o Thiago dá um jeito, ele arruma o pneu para você, pesou de pneu para a sua moto, pode vir, tranquilidade, segurança, garantia, confiança, isso que é importante, pessoas que entendem do assunto, que entendem do negócio, estão aqui no Titi Borrachari Troca de Óleo, esperando todo mundo, né, Thiago? Exatamente, estamos esperando aqui de braços abertos para atender, isso daí. É só você vir até a Avenida do Cemitério, é facinho de achar, facinho de pagar, e ó, melhor serviço da região, você de fora de Jaú, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode ligar, pode chamar no telefone, pode agendar, inclusive, a sua vinda até aqui, para fazer a troca dos pneus do seu carro, da sua SUV, sua caminhonete, o que você precisar, incluindo a sua moto. Preço baixo, qualidade, tem nome e sobrenome, Titi Borrachari Troca de Óleo, aqui em Jaú.